Salve, salve, irmãos! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Na Beira do Fogo, irmãos! Está começando a ficar frio no nosso estado, está chegando o nosso abril, querido. Está chegando também o dia de hoje, que é a nossa querida Páscoa, irmãos! E, obviamente, que a gente não podia deixar de preparar um peixe no gabarito, na elegância do jeito que a gente gosta de fazer, obviamente, passando tudo pela brasa, para trazer aquele cheiro à fumaça, aquele gosto de ver fumado, e, obviamente, para participar do ritual magnífico que é o ritual do fogo, o ritual do churrasco, o ritual do encontro, da confraternização em família, e, se possível, fazendo um pescado aqui na grelha, que hoje nós vamos utilizar aquela grelha redonda, que é, como eu já comentei para vocês, mais característica nas regiões lá do Uruguai, né? Que traz um pouco de agressividade mais nessa grelha, porque não tem aquela canaleta segurando um pouco da água, segurando um pouco da gordura que cai na brasa e volta em fumaça. Então, essa grelha, para fazer a receita de hoje, é a essencial, a ideal, eu diria, mas vocês podem estar fazendo, obviamente, em qualquer grelha, seja na moeda, seja na grelha em V, seja barra chata, seja arame, o importante, irmãos, é fazer churrasco com amor e com muita atenção e com muita paciência, que é a característica principal de um bom assador, não precisar estar acelerando o fogo, não precisar estar correndo atrás do tempo que cada corte tem para ser cozido. E assado, beleza, irmãos? Dito isso, vamos puxar a nossa clássica brasa, aquela que vocês também já sabem que é a brasa que está incandescente, com toda ela já feita a sua combustão, olha só a brasa que a gente vai usar, então não sai mais nada de fumaça, é a temperatura ideal para a gente grelhar os nossos pratos e trazer a temperatura correta para os nossos bifes e as nossas receitas. Beleza, irmãos? Então, dito isso, vamos puxar a nossa brasa, que eu vou voltar para apresentar o nosso prato de hoje. Vamos lá, então, irmãos, brasa puxada, lembrando que essa temperatura que a gente tem aqui, ela está muito forte, então vamos esperar um pouco para começar a botar os nossos alimentos. O que a gente vai fazer hoje aqui, irmãos? Obviamente, no domingo vai ser um peixe, então o que a gente vai fazer para ir adiantando? O peixe é uma carne muito sensível, né, irmãos? Então, dependendo do formato que vocês forem tirar ele, e forem fazer ele, vai ser a quantidade de tempo que vocês vão desprender ele na parriga. Isso tudo vai mudando se tu for fazer ele fechado, se tu for fazer ele recheado, se tu for fazer ele aberto, cada um vai ter uma peculiaridade, cada um vai ter um jeito e um tempo para fazer ele, beleza? Então, eu vou deixar aqui o peixe de lado, para nós manusear ele daqui a pouquinho. Já falo sobre ele. Aqui eu tenho champignon, cebola, pimenta, que eu vou deixar deste lado, as alcaparras eu vou deixar aqui deste lado, e aqui eu tenho um mix de ervas para temperar o meu peixe e trazer o aroma, esse aroma fresco das ervas. E aqui eu tenho os pimentões. O que a gente vai fazer primeiro, irmãos? Eu tenho aqui já essa minha travessa, que eu vou deixar ela na minha grelha, pegando já uma temperatura. A ideia é que eu possa grelhar antes de colocar no meu prato do peixe. Vocês vão ver a apresentação como vai ficar. É grelhar os legumes e a cebola. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Vou deixar esquentando aqui a panela, assim que eu cortar esses alimentos, que eu já vou deixar eles cortados, no mínimo, pela metade, para trazer bem a textura que eu quero desse prato. Eu depois já vou trazer aqui para o meu suporte, para ir grelhando ele. Ah, topador, mas eu não tenho esse suporte em casa. Não tem problema. Se fosse o caso, eu poderia estar, assim como já fiz diversas vezes, grelhando direto na parrija, no ai problema. Mas eu vou usar ali, que eu consigo ter uma liberdade e uma flexibilidade melhor nos meus alimentos. Então, eu tenho os pimentões de três cores, o que eu vou fazer? Eu vou cortar eles na metade, para que eu possa grelhar uniformemente dos dois lados. Então, lembrem que é sempre importante vocês pegarem com a ponta da faca, e tirarem essa parte branca. E hoje, como eu não vou fazer o morrones, eu já vou tirar essa parte verde. Então, isso aqui a gente vai remover de todos os nossos pimentões, e vai ficar só a parte que nos interessa. Vou deixando aqui, e vou tirando as partes brancas, com a minha faca, com a ponta da faca, até chegar essa parte verde, que não me interessa hoje também. Vai tirar depois as sementinhas, ela vai cair ali na brasa também, não se preocupem. E nisso, nós vamos fazer nessas quatro cores que foram elegidas hoje aqui, para que a gente possa fazer o nosso peixe, que aos poucos vocês vão conhecendo a receita, vão esbravando junto. Lembrando que é uma receita nossa, uma receita que a gente gosta de fazer. Eu gosto de escutar vocês nas redes sociais, porque a cada receita que eu faço, vocês me trazem, que fazem de uma forma diferente. Isso é o legal da gastronomia, a gente entender que existem diversas formas, diversas receitas, receitas que foram passadas de pai para filho, de avô para neto, e assim a gente vai constituindo aí um livro de receitas. Né, irmãs? Porque geralmente a gente tem, às vezes esquece um ingrediente, às vezes tem ingrediente sobrando na geladeira, e o importante é a gente ter essa flexibilidade na hora de cozinhar, não é? Então vamos acelerar aqui esse pimentão laranja e o pimentão vermelho e já vamos começar a brasear eles. Hermanos, pimentões cortados, poderia já brasear eles assim, mas para facilitar depois a minha organização e montagem, eu já vou cortar ele um pouco menor para facilitar e para que ele pegue reação em todas as partes. Então, cada um deles eu vou cortar ainda no meio e para eu conseguir saltar melhor na minha panela, eu já vou deixar eles nesse tamanho. Vou fazer a mesma coisa com todos, ó. Todos que tiverem desse tamanho, eu vou tentar deixar todos eles no mesmo tamanho. Então corto no meio e corto de novo no meio. Vamos fazendo com todos os nossos pimentões e aí depois é só começar a grilhar. Bom, feito esses pimentões, para a gente acelerar a nossa receita, nós vamos cortar duas rodelas de cebola. Esse aqui dá para ser só assim, que ele vai diminuir. Agora nós vamos cortar duas rodelinhas de cebola. Não vão ser em rodelas, eu quero um pouco diferente dessa vez. Nós vamos deixar elas em pedaços maiores para sentir um pouco mais a textura da cebola. Então o que a gente vai fazer? Cortar elas em quatro, tira a casca dela, como vocês já estão safos, vai deixando a casca para cá e assim elas já vão direto para a nossa panela. Dá uma olhada que coisa mais linda fica a cena da cebola em volta dessa labareda com o urstino de fumaça. Dá uma olhada. Então tá, irmãs, nossos pimentões e a cebola já estão grelhando e vão ficar aqui fogo lento, um pouco de brasa, um pouco de labareda e depois abaixa a brasa, deixa ele cozinhando com o próprio calor entre os próprios elementos que estão aqui e aí reposa na tua parrija ou em algum outro lugar. Traz só fumaça com um pouquinho de brasa e agora vamos deixar que a fumaça tempere e finalize o cozimento desses alimentos aqui, beleza? Viram que eu ainda não coloquei o peixe porque como eu falei para vocês, o peixe é uma carne sensível e eu ainda quero provar ele hoje o peixe úmido, né? Deixar aquela umidade no peixe. Então vai ter que ser fogo lento. Então a brasa que está aqui, ela já vai diminuindo a temperatura a hora que eu for colocar o peixe a temperatura da brasa já vai estar a ideal. Enquanto isso, eu vou deixar alguns champinhões cortados que eu gosto de finalizar os peixes com champinhões e também nós vamos finalizar com essas alcaparras pequenininhas que para mim dá também um diferencial no peixe. Então nosso acompanhamento em cima do peixe ele vai se dar com esses champinhões com alcaparras cortados cada champinhões em três pedaços ou em dois pedaços e eu vou também picar um pouco de tomate para trazer um pouco do sabor deste alimento que eu gosto muito no tomate. Ficou muito grande, passa mais uma faca ali. Vamos mais uma aqui, outra aqui. e assim eu vou deixando, como vocês já sabem, todos os alimentos picados e organizados para que na hora que eu for montar ele eu não precise cortar nada, já esteja tudo picado, tudo organizado na hora de montar o nosso prato. Vocês vão ver também, irmãos, que na hora de salgar a carne, eu vou salgar, vou temperar conforme vocês verão agora, mas eu também vou deixar a quantidade sendo um pouco menos do que o ideal se eu não fosse salmorar com essas ervas que vocês verão na sequência dos vídeos, beleza? Aproveita, irmã, nesse intervalinho e vai lá no arroba eu, topador, nos segue nas plataformas, em todas as redes sociais para acompanhar os nossos projetos, para acompanhar as nossas receitas, os bastidores do Nabeira do Fogo também, está tudo lá nas nossas redes sociais, no arroba eu, topador, e quem for recriar essas receitas, não se esqueçam também de colocar a hashtag Nabeira do Fogo com eu, topador, que lá a gente consegue encontrar tudo o que vocês estão fazendo a partir das receitas daqui e, obviamente, vendo os diferenciais das receitas de vocês em casa, beleza? Então, está aí o meu champignon cortado, eu vou pegar dois tomates desses e vou deixar eles também já cortados para incrementar o meu prato. Como eu quero trazer uma fumaça e um dourado também naquela minha, no meu mesmo recipiente, eu vou cortar em quadrados e aí, depois que eu tirar a cebola e os pimentões, aí eu vou entrar com o tomate para ser assim, ó, jogo rápido. Vai ser dois minutos de grelha nesse formato e eu já vou tirar ele para montar o meu prato. Olha, irmãos, com esse prato, com esse monte de legume, com esse peixe maravilhoso, não precisa de mais nada nesse teu domingo de Páscoa. Pode ter certeza que já vai ter sabores diferenciados para fazer um peixe no teu domingo de Páscoa. Beleza, irmãos? Bom, irmãos, agora sim que está tudo cortado, tudo encaminhado, deixa eu só tirar o excesso dessa água daqui, a gente vai agora para a nossa corvina, um peixe de água doce, mas que, se vocês não tiverem acesso a uma corvina, pode ser uma tainha, pode ser o sambaqui ou, né, irmãos, quem que não tem um amigo pescador com peixe congelado em casa para nos convidar a assar na grelha, né? Então, se você tem aquele amigo pescador, já aproveita e manda uma mensagem para ele, esse aqui, por exemplo, quem pescou foi meu amigo Licurgo. Mentira, você sabe que todo pescador conta um pouquinho de lorota também, né? A minha é mentira, esse aqui eu comprei num açougue, mas o Licurgo está aqui me ajudando na receita também. Então, tá, irmãos, o que nós vamos fazer aqui? Como eu comentei para vocês, existem diversos meios de fazer o peixe. Eu me lembro muito de uma receita que o vô gostava de fazer, que era enrolado no papel alumínio por algum tempo para deixar ele bem úmido, né? Meus compadres também faziam bastante esse tipo de peixe. Particularmente, eu quero aqui abrir todo esse peixe para que eu possa espalmar ele na grelha. Como eu já tenho os meus legumes em conjunto, todos eles assados, vou finalizar o tomate e vou trazer bastante do sabor dele, eu vou separar um pouco que eu não vou unir. Existem receitas de harmonização, outras que a gente consegue trabalhar com os opostos. Hoje eu quero manter esse peixe fresquinho com sal, pimenta, um pouquinho de suco de limão, raspa de limão e o resto a gente vai trabalhar com as alcaparras, os champiões e os tomates para decorar, colocar em cima com bastante sabor, mas a gente ainda quando morder vai conseguir sentir o sabor desse peixe fresquinho. Tá, irmãos? Então, não tem muito mistério, o que a gente vai fazer aqui é abrir o peixe até a cabeça dele, vamos puxar a faca aqui e abrir até a ponta do rabo dele e deixar ele espalmado para assar as escamas na grelha em fogo baixo. Vocês já lembram alguns minutos atrás que eu falei que eu ia afastar um pouco aqui e diminuir a brasa, a brasa ainda está muito quente, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu atiçador, vou esparramar um pouco mais a brasa e vou subir a minha grelha um pouco para fazer ainda mais na manha o meu peixe, porque senão se o fogo estiver muito forte e eu colocar o meu peixe ali não vai ser legal. Dica número 2, irmãos, se possível passem uma gordurinha na grelha antes de colocar esse peixe para não grudar e na hora de passar a espátula ele não ficar preso no ferro é o que a gente vai fazer aqui antes de colocar. Não tem uma gordurinha? Pega um papelzinho, um guardanapo, coloca um pouquinho de azeite de oliva ou óleo, passa um pouco aonde vai entrar o peixe que vai ajudar um pouco a não segurar essa matéria-prima aqui delicada. Beleza, irmãos? Então, vamos começar aqui. Eu vou pegar um mini cutelo que parece uma faca e eu vou puxar esse cutelo até aqui a ponta para espalhar. Vocês vão ver de perto nessa câmera agora. Deem uma olhada. lembrando, irmãos, e muito importante, essa é uma data que tem muita família, muita criança, então atentem-se aos espinhos. Se não tem muito a destreza de tirar o espinho, contata o açougueiro, pede já o peixe limpo, mas também se quer te aventurar vai passando a faca devagarzinho e depois tateia ainda com os dedos para ver se está sobrando alguma coisa. Se tu não quiser também recheia depois tira ele depois de assado, vai colocando a mão. O importante é antes de engolir, mastigar bastante para se certificar que está gabarito. Olha só como está sem as espinhas, a gente abriu, quebrou a cabeça no meio porque eu quero fazer ele espalmado para servir numa mataba bonita com os legumes envolto, então esse é um dos formatos que tem para fazer. E aí, irmãos, só um pouquinho de sal que depois a gente vai regular com essas ervas, mas para garantir eu vou colocar um pouco de sal, lembrando que é muito importante que vocês possam errar para menos porque depois vocês conseguem regular e aí eu vou colocar obviamente também para potencializar o sabor uma pimenta moída que essa sim eu posso dar uma carregadinha para potencializar esse alimento. Olhem como eu consigo com o moedor dar uma certa linearidade de pimenta em toda a peça. Feito isso, eu vou pegar um limão mais amarelo que eu tenha e vou raspar um pouco dessa casca de limão aqui sem chegar até a parte branca, então vai olhando e certificando que não está caindo uma parte que não seja essa casca do limão siciliano e aqui também é delicadamente, isso aqui não pode se sobressair, então se vocês pudessem sentir o aroma que sai da casca do limão siciliano isso é um absurdo detalhe que vai fazer toda a diferença no teu peixe, beleza? Eu também vou abrir aqui e colocar um pouco do suco de limão aqui já no nosso peixe, então estou esfregando aqui, apertando bastante, colocando um pouquinho de limão aqui, não vou carregar muito porque depois eu ainda consigo usar um pouco mais do meu limão. Feito isso, irmãos, vamos voltar a ver a nossa temperatura, colocar mais uma lenha aqui, obviamente que nós vamos defumar bem esse peixe, então olha só, lenha aqui embaixo, vamos pegar mais uma lenha e vamos colocar aqui embaixo e agora pescado a la parrilla. Hermanitos, vamos para o intervalo enquanto nosso peixe fica assando lentamente nessa fumaça magnífica e logo logo nós estamos de volta montando esse prato degustando esse peixe no gabarito. Salve, irmãos, estamos de volta aqui na Beira do Fogo preparando hoje um peixe gabarito extremamente defumado, eu espero que vocês estejam sentindo o aroma desse peixe sendo defumado aqui na brasa e como eu comentei para vocês eu também quero defumar e dar uma assada nos tomates olhem a categoria desses legumes que já estão prontos então eu vou deixar já aqui nesse prato olhem a elegância da cor que ficou esses pimentões vou trazer agora de novo vou puxar aqui uma brasa para a nossa panelinha e agora nós vamos dar aquela douradinha nesses tomates para extrair o melhor dele dá uma olhada nessa cena irmãos vamos lá irmãos olhem a cor desses tomatinhos no ponto que eu queria chegar para trabalhar com mais o cheiro desses tomates olha que categoria vamos aproveitar então irmãos e trazer rapidamente essas brasas aqui para o nosso peixe vai levantar uma labareda mas é pouco tempo porque agora eu quero dar uma potencializada no nosso peixe através dessa rama toda de ervas e um pouco de água então vem aqui tem de tudo tem sálvia tem manjerona tem alecrim e aí tu vem aqui dar mais uma salgadinha de ervas para trazer o sabor magnífico das ervas irmãos olha só que loucura vamos lá então irmãos que está tudo pronto vou pegar a minha tábua que hoje o almoço é para mim então deem uma olhada no tamanho da tábua para montar esse prato para uma família então vejam que até a tábua faz parte da apresentação nosso peixe já está pronto está aqui o que eu vou fazer antes de trazer o peixe para manter bem quente eu vou montar aqui a nossa tábua para já ir trazendo um pouco de contraste então como eu tenho várias cores de pimentões eu vou ir intercalando entre as cores para que eu consiga deixar essa tábua o mais bonito possível vai intercalando com os tons de vermelho e os amarelos e assim tu vai criando um pouco da unidade da tua tábua e obviamente nos cantos tu vai usando a interferência das cebolas também vejam como vai ficar bonito esse prato é usar um pouco da criatividade para deixar a gastronomia cada vez mais aparente nos dias de hoje olha só como vai ficando bonito então vamos botar mais um vermelho aqui ó que tá bem assado vou colocar esse amarelo aqui cebola fechar com esse vermelho aqui agora sim vamos trazer mais umas cebolas na elegância coloridinhas mais um amarelo aqui e aí irmãos depois de toda essa beleza aqui ó o que a gente vai fazer nós vamos começar a colocar agora que é importante deixar um espaço para os tomates então entra com os tomates em alguns lugares os tomates já bem assados na elegância melhor impossível e aí ó vai colocando um pouco dos tomates vai fazendo a tua tábua ficar cada vez mais bonita e cheia afinal a gente começa comendo com os olhos né irmãos tá e aqui então eu tô deixando um espaço no meio para a nossa estrela do nosso programa que é o peixe que vai vir agora irmãos dá uma olhada na elegância do peixe indo para nossa tábua e aí irmãos agora a gente vai colocar um limãozinho deste lado aqui e agora vamos para finalização master vamos colocar os champiões para quem gosta de champiões ele vai espalhado aqui no nosso peixe e agora vamos jogar as alcaparras para trazer um gostinho magnífico se vocês estiverem em casa sem os convidados tirou a foto vai usar o limão espremido para trazer um pouco do adocicado desse limão aqui no prato espremi só um pouquinho entra com um pouco mais de pimenta preta para finalizar e aí irmãos é só partir para o abraço com essa receita maravilhosa para o domingo de páscoa um peixe aberto com uma tábua extremamente bem montada cheia de legumes para você se consagrar com a família em casa afinal esse peixe aberto vocês podem fazer ele também fechado podem fazer ele recheado podem fazer ele no alumínio vai depender da criatividade com vocês porém experimentem fazer com esses legumes com esse champião com essa alcaparra o lixo passado pela brasa trazendo o gosto da fumaça é gabarito demais beleza irmãos por hoje fica aqui e agora eu vou provar para ver se o resultado ficou gabarito ou não ficou gabarito não esqueça de contar para nós nos comentários qual o peixe que tu usou no domingo de hoje beleza irmãos dito isso ficamos por aqui e esperamos vocês no próximo domingo aqui no mesmo horário no SBT às nove e meia da manhã na beira do fogo só como se for asado pelas mãos do topador do fogo Obrigado.